Por fim, chegamos ao Sol, na última casa da mandala astrológica, a casa 12. Tá preparado para entender um pouco melhor esse posicionamento? Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui hoje contar para vocês, no quadro Aprendi com a Márcia, como funciona o Sol na casa 12, no mapa natal. Antes de falar para você sobre esse posicionamento, se você for novo por aqui, por favor, sinta-se à vontade, consulte os meus vídeos, dá uma olhada, tem um monte de material aqui de Astrologia Básica gratuito para você assistir. Se gostar, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quero te convidar também para visitar a minha página no Instagram, onde eu publico dicas diárias de Astrologia e a minha página pessoal, marciafervenza.com, para você assinar a lista de e-mails do meu blog, para você receber sempre notícias em primeira mão, e para você visitar a minha lojinha, onde eu tenho vários produtos de Astrologia para você. Se você é completamente novo na Astrologia, tenho aqui, no início do vídeo do Sol na casa 1, logo nos primeiros minutos, eu conto um pouco como funciona esse posicionamento solar, e tenho um vídeo só sobre casa 12. Na verdade, eu tenho dois vídeos sobre casa 12. Um deles foi uma live que virou um vídeo aqui, e o outro é só sobre descrições mesmo da casa 12. A casa 12 é uma casa muito interessante no mapa, para qualquer planeta na casa 12, né? Ela tem toda uma pegada diferente. Ela não é uma casa de fácil compreensão, ela não é uma casa de fácil acesso, e por isso é muito importante a gente entender como funcionam os planetas nesta casa. Então, eu convido você a assistir tanto esse vídeo que foi uma live, quanto o vídeo da casa 12, quanto você vai lá no Sol na casa 1 e assiste os primeiros minutos do vídeo, para você entender o que é o princípio solar no mapa. Casa 12 é a casa do imponderável, é a casa daquilo que está fora do nosso controle, é a casa daquilo que está atrás da nossa cabeça, que a gente não vê e não acessa facilmente, né? E é uma casa que fala de espiritualidade, né? É uma casa que fala da transcendência, da fusão com o todo. Quando a gente tem o Sol na casa 12, a gente fala que o tema central do desenvolvimento daquela pessoa passa pelo isolamento, pelo retiro, e esse isolamento pode ser um isolamento de realmente ter uma vida solitária, ele pode ser um isolamento de passar meditando nas montanhas do Nepal, ele pode ser um isolamento que passa por realmente uma busca espiritual, onde a pessoa se isola das questões mundanas, né? Porque o objetivo desse Sol, o objetivo dessa pessoa é acumular experiências místicas e transcendentes para entrar em contato com outros mundos e conhecer imagens da sua própria mente inconsciente, né? O bom do Sol na casa 12 é que ele traz o inconsciente, casa 12, para o consciente, Sol, né? Então fica mais fácil acessar questões de casa 12. Mas existem algumas dificuldades do Sol na 12 que tem a ver com a forma como essa pessoa foi criada, né? No geral, a pessoa que nasceu com o Sol na 12 tem algo sobre quem ela era ou como ela era, que foi ensinado a ela que quanto menos ela mostrasse aquilo, mais gratificada ela seria, né? Então assim, quanto menos visível você for, quanto menos barulho você fizer, quanto menos atenção você chamar para si, mas papai e mamãe vão te aplaudir e vão falar, ai, muito bem. Então existe uma coisa do Sol na 12, né? Que é a pessoa que tem dificuldade com o alofote, ela tem dificuldade em ser o centro das atenções. E isso é um conflito porque o Sol, ele precisa brilhar, né? Ele precisa ser o líder em alguma área, né? E na casa 12, ele não é o líder, ele não se sente bem nesse lugar e ele pode ressentir pessoas que estão sob o alofote e que são os líderes, né? Então ela precisa encontrar um lugar de exercer essa energia solar dela, né? De uma maneira positiva. Uma das formas é, por exemplo, trabalhando com questões das dores do mundo, das dores do outro, trabalhando em prisões, hospitais, trabalhando com artes, né? Mas sempre de bastidores, diretor de cinema, aquele diretor que é super homenageado, que ganha mil prêmios, sabe? Não é o ator, não é quem tá na frente da câmera, quem tá por trás da câmera. Mas ele precisa encontrar uma forma de ser líder e de brilhar pra que ele não se torne uma pessoa amarga em relação a quem brilha e quem ocupa, quem exerce bem esse lugar de alofote sem problemas. Outras questões, eu acho que são interessantes a respeito do sol de doze, né? É que quando bem trabalhado, o sol na doze é aquela pessoa que superou o próprio sofrimento e que se tornou uma pessoa independente, uma pessoa livre. Ela se libertou, né? Ela se libertou das coisas mundanas. Ela vive uma vida onde ela superou as dores e etc. E ela vive uma vida realizada, em outro nível, em outro patamar. Muito menos material e muito mais espiritual. É uma pessoa muito intuitiva, uma pessoa que vê o que ninguém mais vê, até porque ela é reservada, então você não nota quando ela tá te observando necessariamente, mas ela tá observando tudo. É uma pessoa que tem uma disponibilidade, uma sensibilidade, uma empatia muito grande pelo sofrimento dos outros. Então, é uma pessoa com quem você pode contar pra te ajudar quando você precisa. É uma pessoa que pode ser movida por um profundo amor pela humanidade. Obviamente, temos que nos resguardar aí, né? Determinados signos, determinados ascendentes, determinados aspectos desse sol podem interferir. E é uma pessoa que trabalha melhor isoladamente, é uma pessoa criativa, é uma pessoa que pode preferir ficar mais recolhida, menos sociável, mas ela é compassiva, ela é intuitiva, ela é sábia. E ela, se tivesse dedicado, né, ao desenvolvimento espiritual, pode ser uma pessoa, inclusive, iluminada. Ela provavelmente vai ser muito boa com trabalhos que envolvam energias sutis. Florais de bar, homeopatia, sabe? Ela vai ter provavelmente uma visão de saúde, se for um médico, que é holística. E que provavelmente parte do psicológico pra tratar o físico e não do físico pra tratar o psicológico, né? Porque a casa 12 também tá associada a questões de saúde mental. Agora, em seu lado negativo, é uma pessoa que ela pode se sentir sempre excluída, sempre sentir que ela não pertence, né? É uma pessoa que pode se sentir constantemente sozinha, né? Que tá sempre fora, sempre, sabe, sendo deixada de lado. Ela, com isso, ela pode acabar, dependendo do signo, alimentando nela mesma uma rebeldia, que até é atrevida, sabe? Mas não é eficaz pra atingir os objetivos dela, né? Ela continua, ela pode ser rebelde, mas ela continua se sentindo prisioneira, ela continua se sentindo isolada e pode pregar liberdade pra todo mundo, sabe? Então, é aquela pessoa assim, peraí, ela se sente sozinha, mas aí eu quero incluir ela, e aí ela se rebela, ela não quer estar comigo, ela, não, não quer, ah, é porque não sei o quê, porque você me restringe muito, você me limita muito, você... Aí você fala assim, mas pra você estar com os outros, a gente faz algumas acomodações, mas você não quer acomodar nada. Então, é uma pessoa que ela pode ficar sempre nesse conflito, né? Entre, eu quero fazer parte, mas quando alguém me chama pra fazer parte, eu me sinto restrita em minha liberdade, eu me debato contra isso, né? É uma pessoa que pode ter uma facilidade muito grande se adaptar ao seu meio, né? Meio camaleoa, é uma pessoa que pode ter muitos complexos, né? Até por causa da questão de desenvolvimento, como eu falei pra você, como é que ela foi criada, até que ponto ela era aceita, até que ponto ser quem ela era, era bem recebido pelos pais, né? Então, ela pode ser cheia de complexo, pode ser uma pessoa muito tímida, né? Pode ser uma pessoa que carrega dentro de si uma solidão tremenda, muito sozinha, emocionalmente, psicologicamente doente, pode ter uma tendência autodestrutiva, sabe? De autossabotagem, é... E em casos mais extremos, a gente pode estar falando de questões, sabe? De ser antissocial, de ser confuso, sabe? De viver no mundo dos sonhos, de criar uma realidade paralela que de repente não tem nada a ver com a realidade do que está sendo vivido do lado de fora, ela vive no mundo dela, não necessariamente percebe, recebe feedback do ambiente, incorpora isso, sabe? Pra poder ir construindo e navegando o mundo. Então, pode ser uma pessoa que acaba vivendo muito, muito sozinha, né? E tem aquele outro aspecto da casa 12. Quer dizer, ela é sozinha, ela precisa da liberdade dela, acima de tudo, ela se debate quando alguém quer incluir ela, porque ela sente a liberdade dela restringida, mas ela se sente incompreendida, e com isso ela se sente a eterna vítima. E aí, né, é aquela pessoa que coloca tudo na conta do universo. Deu ruim? Não tinha que ser, mas comigo é sempre assim, cara. Comigo sempre dá ruim? É assim. Ah, estão te sacaneando, estão fazendo um processo contra você? É assim, tá vendo? O mundo é injusto. Mas tudo bem, vai ser o que Deus quiser. E a pessoa não faz nada. É uma pessoa que vive a vida em terceira pessoa, sabe? Como observadora da própria vida. Ela não é autora, ela é observadora da própria vida. Né? Então, a vida passa, e a pessoa fica ali, presa na casa 12. presa naquela condição de vítima, fugindo da realidade. Fugindo, sabe? Seja através de vícios, seja através de questões de dependência, seja através dependência de outra pessoa, dependência de substâncias que permitam, né? Um escape, uma bebida, uma comida, um jogo, sabe? Mas ela constrói muros ao redor dela, e qualquer pessoa que tente tirar ela dali de dentro, ela se recusa a sair, mas ela não consegue ver que é ela que está se recusando, e culpa o outro, e ela está sempre na condição de vítima, e na vida dela nada funciona, e ela está sempre esperando que um milagre vai acontecer, e vai retirá-la daquela posição, e vai resolver a vida dela. É uma posição super difícil. Não sei se você tem ou conhece alguém com ela, mas pode ser difícil. Se tiver ou conhecer, me conta que eu quero saber, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, 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 tchau.